Barreto, que é Edmilson aqui, um dos caras aqui, a gente teve o roupeiro da seleção brasileira de várias copas do mundo, que veio a falecer, e Edmilson liderou entre nós da CBF pra ajudar o cara financeiramente. Ele faz um monte de trabalho no grupo nosso que a gente tem, dos 23 lá campeões do mundo, que não tem treino aqui, acho que jogou mais que todo mundo. Quem não participa, eu sempre falo Ronaldo, Rogério Ceni e Ronaldinho Gaúcho. Os outros 20 tá lá, tá lá os 20. Esses três não tá, eu conto pra todo mundo. Por que não tá? Eu digo, é problema deles. São marrentos, é? Não sei se eles jogaram sozinhos, mas também é o direito. Agora um ponto que eu percebi que é legal. Incomoda vocês o fato desses caras não estarem no grupo? Vocês acham, pô, caraca, é todo mundo amigo. Não, porque assim, ó... É um negócio de se achar em outro patamar? Incomoda a galera do grupo? Eu não tô direto com o Ronaldinho Gaúcho. O Edmilson jogou com ele no Barcelona também. É, fiquei quatro anos. Mas você encontra o Ronaldinho Gaúcho, cara, é uma das melhores pessoas que tem, cara. É, sensacional. O Ronaldo eu tive a oportunidade de conviver com ele na Rita de Milão e no PSV em Dove. Então se afastou mesmo e é afastado, não fala com ninguém. É. Não fala com ninguém. O Rogério Senna já sabe que sempre foi assim, muito mais traído, fechado. Não me incomoda não falar com o Rogério Senna, porque eu sempre soube que ele foi assim. É o jeito dele, né? E quando a gente se encontra é da hora. Quando eu tomo o Ronaldinho Gaúcho, cara, a gente até perdoa, porque ele é tão gente boa que quando você encontra ele, você fala, pô, o Bruxo é... Mas vocês acham, babaquice? Podiam estar ali e não responder? Ah, poderia. É, mas todo mundo, pô. E não incomoda nada, ó. É mensagem de boa... O Gaúcho fala que não gosta de estar em grupo, eu não estou em grupo nenhum. Eu já entrei em vários grupos do Barça. Eu sou bom da Pan pra saber a programação, pra não errar, senão não recebe. E é da seleção. É. Eu pego a escala, né, da Jovem Pan. É. Só esses dois, a gente falou assim, ó, vou te meter em outro grupo, eu digo, não faça isso. Fala, você estava falando. Não, eu só acho assim, só acho que deveria ficar, mas um ou outro fala que não gosta, porque não está em nenhum grupo e não tem hábito de ver grupo de WhatsApp, né? Então, cada um, aquilo que o Vanto falou, né, cada um tem a sua... Assim, o aniversário, o aniversário, nós, o que queira ou não, é, um tem mais afinidade um com o outro, mas todo mundo se respeita e somos amigos. Vamos representando um país numa Copa do Mundo. Fomos campeões. É, o Cafu, cara, é um cara, dá, pô, não tem igual. Um abraço até pro capitão, o Cafu manda mensagem todo dia de manhã, o Edmilson, aniversário, a gente sabe até quando é aniversário um do outro, ó, hoje é aniversário do Poga, pô. Que não foi assim, só, só jogar a carreira, pô, mas você vai uma Copa do Mundo e um país que você vinha em segundo, não vale. Não vale. Não vale, é taxado como um, fica marcado pra história. Imagina só se o Brasil não é campeão em 2002, como seria a história do Ronaldo Fenômeno na bola até hoje. É. Pela final de 98. Chega, é, é, Rivaldo, e há um absurdo dos absurdos que a gente diz assim, não, o Brasil vendeu a Copa de 98. Os caras entregaram o jogo. Se você pegar no papel mesmo, seleção por seleção e jogando na França, é quase igual, pô. Quase igual as duas seleções. Vou te fazer uma pergunta difícil. Você que tava em campo, quem foi mais importante e melhor pra aquela seleção? Rivaldo ou Ronaldo? Rivaldo. Rivaldo. Eu sempre falo isso e as pessoas me criticam. Eu falo, cara, o Rivaldo era o cara do time naquela Copa. E as pessoas falam, cara, amor, que é o Ronaldo. O Rivaldo pra você foi melhor e mais importante que o Ronaldo. O Ronaldo foi muito importante pra gente, né, fez oito gols, mas o Rivaldo ajudava, eu falo assim, porque ele nos ajudava ali também na marcação. Ele e o Ronaldinho. O Ronaldo tava lá na frente só, mas o posicionamento tático do Rivaldo foi fundamental, foi decisivo na hora que deu passe, né, o primeiro gol, o gol de empate contra a Turquia, na hora que tava 1x0 pra eles. Aquele ar que ele deu com o Ronaldo pula lá, cara, passe magistral. Na minha opinião, a performance do Rivaldo foi melhor. E pela Bélgica, contra a Bélgica. Bélgica também, é, ele domina a gente. Você falou do Rivaldo, e eu acho isso legal. O Rivaldo, ele tem um negócio com ele que ele se acha menos valorizado do que ele deveria no Brasil, talvez porque ele não tinha tanta mídia. Ele é um cara que merecia ser mais valorizado no Brasil? Eu acho que poucas pessoas falam do Rivaldo. A gente fala do Ronaldinho Gaúcho, a gente fala do Ronaldo, a gente fala do Romário, a gente fala do Neymar. Cara, o Rivaldo tava num patamar parecido. Mas aqui no Brasil não, mas lá fora ele é super valorizado. É, no mundo ele é? No mundo. Eu, ixi, fui em evento pro Rivaldo para o negócio. O cara tem uma moral fora do país. Aqui no Brasil, lamentavelmente, ele não tem essa... Ele já falou antes 3 vezes, mas assim, ó. Talvez com a falta de mídia, né? Um gol do Ronaldo é o que vale a 3 mil. Eu tenho que fazer 3 pra ter a mesma moral que o Ronaldo fenômeno tem. O Ronaldo tem esse carinho, né? O Ronaldo era marqueteiro, né? Já era digital mídia já desde 98. É, o garoto da Nike, o garoto da Brava. Esses influencers aí, ó, esses influencers aí, tava tudo na mão do Ronaldo. O Ronaldo há 20 anos atrás já fazia rede social. Ele sabe de tudo. Garoto do Plim Plim, como você era do Plim Plim, você sabe disso. Sim. O Rivaldo nunca foi nada disso. O Rivaldo não rasga a seda, não bajula ninguém, não. Mas então, isso prejudicou o Rivaldo? Eu acho que não, ganhou grana pra caraca. Não, mas não é grana. Ah, mas a gente sabe que futebol também é vaidade, é o cara assim. Eu acho que ele... Mas o mundo da bola, pô, eu não sabe o que é o Rivaldo, pô. Não, 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 mas eu já vi entrevistas dele que ele diz isso. Que ele fala, ah, eu sou menos reconhecido do que eu deveria porque eu não apelava pra mídia. E tinha isso, ele era nada dele. Mas o Rivaldo também era o jeito dele. Ele nunca se esforçou pra melhorar isso. O Rivaldo jogou quatro anos no Barcelona, não sabia falar espanhol, não dava entrevista no mundo deportivo, no esporte. Você ia ver uma entrevista do Rivaldo em qualquer televisão, ele falava portunhol. Então, era uma coisa do Rivaldo próprio que ele sempre se retraía, porque tinha uma sombra muito grande, que era o Ronaldo. E aí ele não soube realmente se posicionar no devido valor que ele tinha, que é o valor excepcional. Então, quando você vai fora do país, você tem uma noção do Rivaldo totalmente diferente. Agora, assim, o que eu acho, ó, joga muito um monstro dentro de campo e sabe mexer nisso tudo aí, expõe mesmo, é o Neymar. Ah, o Neymar é assim. O Neymar joga muito e quer expor mesmo, o que o mundo sabe é que é ele. Ah, não, o senhor tem uma série no Netflix agora pra dar uma melhoradinha, né? Melhorou, né? Pra melhorar, porque ela tava abaixo, aí tem que fazer aquela novela ali. Mas você acredita tudo naquela série? Não, mas aquilo lá foi feito, aquilo lá foi feito pra dar uma melhorada. O meu pai já tá filmado. É isso, mas isso aí foi dar uma repassada na mensagem. Pra ganhar uma mulher. Você acha que aquilo ali é... É, igual a mulher lá, aquela que picoteou o marido. Pra que que fez aquilo lá? Pra tentar falar que ela também tinha os acertos dela, mas ela picoteou o marido lá. Aquela mulher que matou o coreano, lembra? Ah, do Irog, né? Ah, pô, faz isso aí pra dar... Você acha que tinha muita fake news ali no documentário do Neymar? Eu não vi. Você não? Não. Você acha, vô? Eu não vi também, não. Eu escutei. Pelo que eu escutei, eu quero falar... Vai dar merda aí. Não, dá merda, pô. As irmãzetes depois ficam falando aí. Dá tempo, dá tempo de ver ainda, eu vou ver. Ah, vou ver. Mas pelo que me contaram, por exemplo, assim, eu já... Com meu pai não, que eu sou filho de pai separado. Mas com minha mãe, uma discussão mais ou menos. E isso não tá filmado pra depois lançar. Eu chego em casa, mamãe, ô, ô, tá chegando atrasado, que pôr é essa? Como é que ele já tá filmado pra mostrar depois aquilo? Entendeu o que eu tô falando? Aham. E aqui no Neymar tem isso. Armado, né? Não, brigando com o pai. Tem, tem, tem briga dele com o pai. Mas como é que vai... Primeiro que você tá brigando com sua família, você não quer que... Quem sabe? Ninguém filma nada. Então, quando me contaram, eu digo, ah, ele sabe fazer dinheiro. Não, e se fosse também, bota uma câmera escondida, alguma coisa. Não existe câmera escondida. Você discutindo com seu pai, com sua mãe, coisa de família. E você não quer que isso saia dentro da sua casa ali, pô. Eu vou chegar em casa, ó, já bota aí o filme que eu vou brigar com meu pai agora. Vou chegar onde pra rasgar meu pai e vou contar pra todo mundo. Falei, rapaz, o cara só fazer dinheiro, hein? Agora, com relação ao corte, ao cabelo do Neymar, aí é diferente. Aí pra você, você acha que o cara queria ser popstar, mas... É, só outra geração. O Neymar quer ser popstar. Jet Bibi, Sal Mendes. O Neymar faz questão de ser. O Neymar é esse cara aí que faz sucesso, esse moleque, é lá do Canadá, nos Estados Unidos. Pega, ó, eu te falo. É bom que ele responde por você, você já sai do... Não, não, porque eu vou... Do roco, já não. Não, não, porque o Neymar, o Edmilson, sei que o Edmilson... Não é que seja crítico assim. A gente vê as coisas, pô, foi vencedor. Não é só o Neymar que jogou bola. É que eu falo assim, ó, tem três que não participam do grupo da seleção. Problema deles, mas também não jogaram sozinhos, não jogaram sozinhos. Não, tem que ter alguém lá pra... E o Neymar, ele, eu não vi o documentário, mas ele faz questão de não ser o que todo mundo quer que ele seja. O Neymar agora, faz pouco tempo, veio aqui machucado, final do ano, desde as suas condições, fez uma festa de final de ano, todo mundo foi com o dia leite, foi todo mundo... E ele mostra aquilo pro mundo. Que sai o mundo todo, ele quer isso. Isso já se pode prestar. E isso atrapalha no ambiente de seleção? Pra ele, não. Se é que ela traga com nós, ele tá morto. Tá morto. Mas aí não. E também não estava atrapalhando mais o Paris Saint-Germain, agora está atrapalhando. Porque o homem já deu ultimato lá, né? Da falta de comprometimento de estar machucado e fazer festa, né? Uma hora enche o saco. Uma hora enche o saco e outra, já tem 30 anos. Fez ontem, né? É, é um craque e eu acredito muito de ser a Copa dele. Você acha que essa Copa pode ser a Copa dele? É a Copa dele. Eu acho que se ele focar bem depois dessa lesão dele aí, com alguns jogadores como o Rafinha, que apareceu, o Hulk também em boa forma. E o Tite não inventar muito em convocação persistente de teimosia de coisa de gaúcho. Os gaúchos são tudo teimosos, é Mano Menezes, é Tita, é Dunga, é tudo igual. A gente vai conseguir ter a Copa do Mundo, não passar vergonha e disputar a Copa. Quais são as teimosias, na sua opinião? É, insistir mesmo, jogador, às vezes tem que ter uma alternativa tática, não tem. Coisas de treinadores. É os gaúchos, mas também é os ingleses, é os holandeses, lá onde o Bump jogou, que nunca ganharam nada, acham que são donos do mundo e são bem políticos. Então, em todos os âmbitos políticos do futebol, eles estão lá. Ah, é um é treinador do outro, o Overmars tá lá, agora tá sendo corrupto. Deixa os caras. O Overmars, cê é tarado, irmão, tô sabendo a história. Tô louco, bicho, pelo amor de Deus. O Overmars fez, ah, casado, vai mandar nude, né, pra mulher dos outros, né? Ah, ele é o único que faz também. Não, mas o Overmars, diretor, ele se encontrou até 2026, né? Eu não sabia que ia prejudicar minha família. Ah, não, beleza, é, o Overmars tá boa.